Eu sou Glamoury Garcia, atriz. Atualmente eu acabei de terminar a novela Dona do Pedaço. Foi um projeto maravilhoso pra mim. Me rendeu três prêmios no final do ano de atriz revelação. Na verdade, dois prêmios de atriz revelação. E um prêmio de melhor atriz no estado de São Paulo. Então, uma atriz com muito orgulho nesse exato momento da minha carreira. Bom, meu coração. Meu coração tá num momento de muita alegria, muita felicidade. Primeiro porque esse é um convite super inusitado. O que aconteceu? Eu resolvi cair de cabeça. E nesse momento da minha vida eu acredito. Sempre acreditei, mas acho que... Eu acho que esse convite pro Carnaval da Grande Rio vem muito pelo fato da artista que eu sou. E eu vejo o Carnaval como um espaço de arte. Um espaço de arte no sentido de ser revolução, de ser luta. E nesse momento, então, que o Brasil passa, eu acho que é mais ainda do que luta e revolução, né? É uma profusão de cultura. O enredo da Grande Rio trata, inclusive, disso, né? Dessa profusão cultural tão maravilhosa que o Brasil tem. Sendo mais voltada especificamente pra afro-brasilidade. Então eu acredito que esse convite me contempla não só como pessoa, não só como a Daniela animada, que é uma Carnaval, mas a glamour artista. Adiantar, 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 eu não posso adiantar nada. Mas, mentira, eu posso dar algumas... Alguns spoilers. Eu e Pedro Carvalho, né? Meu amigo, meu companheiro nesse projeto Adonando o Pedaço, né? Ele fez o Abel, que era o personagem que fazia o Pai Romântico com a Britney. Nós vamos num carro, né? Nós somos destaques de um dos carros da Grande Rio. Não posso contar a temática em si desse carro, mas nós somos as personagens principais desse carro. Então, como nós damos vida, como nós alegorizamos essas personagens e esse carro em si, a fantasia tem um que mais de personagem do que uma coisa mais corpo à mostra, né? Tem uma linguagem, sim. Tem uma personagem que tá montada nessa fantasia. E aí nós temos cabeça, temos colares, temos ombreira, temos saia, top, temos tudo. Essa personagem, ela é bem completa de figurino. A minha relação com o Carnaval é mais afetiva. Eu pulo o Carnaval desde criança. Inclusive, esse momento da infância é um momento muito interessante pra mim no Carnaval. Que é por isso que eu tenho visto esse ano, o Carnaval de 2020, como um lugar de reivindicação e arte. Eu lembro lá atrás, o Carnaval. Eu sou de Marília, interior de São Paulo. Então, no interior de São Paulo, principalmente há 30 anos atrás, né? O costume eram os bailes, né? A noite e as matinês, né? Então, eu tô falando, eu tô puxando muito isso nas últimas entrevistas, lembrando desse espaço de revolução, onde a minha mãe fazia as minhas... meus figurinos, as minhas instrumentadas, as minhas fantasias. E minha mãe fez várias fantasias muito interessantes. Fada, Power Ranger, Cor de Rosa, Papagaio, Galinha Azul... A gente já foi montada de tudo. E acho que daí nasce uma... Aí é uma oportunidade onde eu... Hoje, só mais velho, como artista, eu começo a reconhecer. Começo a reconhecer da onde veio essa artista que eu sou hoje, da onde veio essa artista que hoje vai estar no Carnaval de 2020, na Grande Rio. Tô encarando o Carnaval de 2020, esse desfile na Grande Rio, como um desafio físico também, não só um momento artístico. Um desafio físico muito interessante. Acho que ele vai me trazer bastante superação. Ai, eu nem tenho uma palavra... Nenhuma palavra, nenhuma expressão. Eu não tenho... Eu não consigo, na verdade, assim, definir exatamente 2019, a não ser na grande... Na grande alegria, de ver não só o meu trabalho reconhecido, mas de reconhecer eu a mim mesma, a minha história mais uma vez, a minha luta mais uma vez, e o sonho que eu sempre tive de ser, sim, uma atriz. Uma atriz profissional, uma artista, e ver que esse sonho não só se realizou, mas se proliferou e se multiplicou de uma forma tão genuína, acho que essa última personagem que eu vivi, a Britney, ela teve um alcance realmente artístico, um alcance realmente social. Ela não foi só entretenimento, ela foi literalmente arte, ela transformou a vida dos brasileiros todos. Ah, eu acho que esse, na verdade, esse sim é o maior prêmio que eu recebi em vida. Pelo que significa, não em termos só de representação, não em termos só de representatividade, mas pela minha própria história, por tudo que eu fui desumanizada e por tudo que eu fui destituída dos meus próprios direitos. Então, eu hoje o orgulho de representar como artista e de ser representativa como pessoa da comunidade LGBT, pra mim é um grande presente, né? Por todas as perdas que não só eu, mas todos nós tivemos e agora que essas perdas estão se transformando em ganhos, muito mais que em ganhos, a grande vitória de nós estarmos todos aqui contando as nossas histórias. É, realmente, a minha vida, ela mudou da água pro vinho, do vinho pro óleo, do óleo pro molho, do molho pro suco, do suco pro sangue, e aí vai, a gente vai fazendo várias metáforas. Eu já era uma artista conhecida, né? Na classe artística, mas eu saio desse patamar de artista conceitual e vou pro patamar de uma celebridade. E nessa mudança acontece uma brusca realidade, uma brusca mudança de realidade. A perca da minha privacidade, literalmente, assim, perdi toda a minha privacidade, toda, toda, toda ela. Então, assim, ela se tornou algo muito valioso, a minha privacidade se tornou muito valiosa. E agora, eu acho que só agora, 2020, eu consigo lidar, eu tive aprendizado, experiência suficiente pra agora começar a lidar com a vida de uma celebridade, com a vida de uma pessoa realmente pública. Não pública no sentido só de uma pessoa que influencia opiniões, mas pública no sentido de realmente ser conhecida em todos os lugares. isso afetou muito a minha vida no começo. Perder a privacidade pra mim foi algo muito assustador, me deprimiu muito lá em 2019, mas era um aprendizado que eu precisava passar por para ser a pessoa que eu sou nesse momento e agora eu acho que eu já tô tirando de letra. Eu tenho um projeto pessoal, tenho alguns projetos de convites, mas falando mesmo em teatro, como eu disse, tem mais de um projeto, mais de um convite, mas eu estou muito focada num projeto pessoal meu, que é a remontagem de um trabalho que eu tinha baseado na obra de Lígia Fagundes Teles. Então, esse é o meu projeto pra 2020, o meu projeto pessoal, fora os muitos convites que eu já recebi, né, a gente tem que organizar tudo em agenda, mas eu, se Deus quiser, trago essa temporada, esse ano, espero que pra São Paulo e pro Rio de Janeiro. Meus amores, gostaria de me despedir de todos vocês aqui nesse momento, dessa entrevista super babadeira. Não deixem de acompanhar as outras entrevistas do canal. Gente, 2020 que seja um ano de muita realização pra todos nós, seja um ano de muita arte pra todos nós. Nos acompanhem aqui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL